O alto nível de resultado, ele anda com outros Sterejusts. Se você está aqui, é novo, talvez não me acompanhe, eu falo muito sobre o Sterejust. Aqui em algum lugar vai ter um link, você clica nesse link para você saber mais sobre o Sterejust, sobre o Sterejust Lifestyle. E o Sterejust é uma pessoa que está buscando um alto nível de resultado, está buscando um alto nível de realização pessoal, está buscando alta performance. Só que o Sterejust entende que as pessoas com quem ele anda, os relacionamentos dele, tem o poder de influenciar ele. Tem aquela frase também, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então você é influenciado pelas pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Se você anda com pessoas que têm muito resultado, a sua chance de ter muito resultado é muito grande. Porque você está vendo aí que as pessoas estão fazendo acontecer. Quando as pessoas estão fazendo acontecer aquilo que você quer, também, você começa a acreditar que é possível. Você começa a acreditar que não é um deslumbre da sua mente, mas que você pode fazer acontecer também. Então é importante. Você é um deslumbre da sua mente. Você é um deslumbre da sua mente. Você é um deslumbre da sua mente.